Música Fala meus queridos, tudo bem? Aqui é o Patif Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Vou baixar um pouquinho o jogo do som do jogo De Six seconds, tinha esquecido o nome Vambora, mais uma partida, não vou nem falar muito Vocês sabem como é esses 100 segundos que podem mudar a nossa vida Desde aquele bunker, a gente vai jogar o modo apocalipse Que é o modo mais legal na dificuldade de gordão Vamos que vamos, que o bagulho é muito louco Eu joguei em live, viu? Então se você não me segue na twitch.tv.patif O link está aí no top da descrição, me segue lá Porque eu joguei com a dica do pessoal Foi muito divertido mesmo, é um baita jogo Ok, primeiro de tudo, rádio Manual, rádio, manual, rádio, manual, rádio, manual Beleza, o livro está aqui, não achei o rádio, não achei o rádio Não achei o rádio, não achei o rádio, não achei o rádio Vamos já ficar aqui para pegar o livro Livro, ele tem cartas Ok, livro Você Você E cadeado, cadeado, cadeado Não, não era super Cadeado, burro Ok, eu preciso pegar Ah, deu tudo errado, moleque Deu tudo errado Ó, o rádio ali, ó, o rádio ali, beleza Vamos focar, vai Então rádio, peguei Temos uma garrafa d'água aqui, beleza Tem um mapa aqui, é importante Máscara de gascaba, beleza Consegui pegar tudo aqui também Vambora Sofas e água, tem tudo aqui nesse stand Então vamos pegar tudo que eu tiver de comida e água por aqui Preciso pegar mais água, mais água Mano, eu estava em live, eu só não ganhei porque eu fui burrão Mas dava para ter ganhado Vem filhota Filhinho era o papai, será? Ah, não era o sentido que eu queria, eu queria a água Ok, deu bom, calma Vamos lá pegar a outra água que falta O menino É, olha Deixa eu ver Eu esqueci a lanterna Dá Ok, eu tenho bastante comida, bastante água Dois filhos Beleza Vamos fazer nada hoje Primeiro dia deles no abrigo Ah, eu esqueci completamente da lanterna, velho Tudo bem, dá para jogar de boa ainda Está todo mundo bem A gente vai mandar Adivinha quem Tá, aí eu não tinha nem arma Nem machado para reagir Alguma coisa me incomodou no abrigo Eu não peguei nem o rifle, nem o machado O que é um problema muito grave Beleza Aí o rato foi comer uma sopa Não tem problema Deve estar com sede, não importa A gente vai mandar a filhota gordete Que come horrores Manda ela sem nada, né? Ou eu mando ela com o mapa? Manda ela com o mapa Ah, mas eu não consegui marcar, gente Ah, eu não pinguei no mapa Ok, fiz muita merda Eu não pinguei o mapa Ela levou o mapa sem eu pingar Nossa, cara O que está acontecendo, Patife? Bom, ela vai voltar Não é problema Dia 4 a gente não precisa fazer nada para os dois Agora no dia 5 A gente pode segurar na real até o dia 9, mais ou menos, né? Mas eu vou mandar Eu vou mandar água e Eu vou mandar uma agulha e uma comidinha para os dois Só para ficar tranquilo Ou seguro Moleque, dá para segurar até o dia 9, mané Mané, 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 mané Vai, 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 vai Eu vou jogar safe Nossa situação de rádio favorita Deixou de transmitir Tentamos encontrar outras frequências Mas só conseguimos achar estática Será que elas estão fora do ar? Então a gente não vai tentar mexer no rádio Porque vocês sabem o que acontece Se a gente mexe no rádio A gente quebra ele Não é uma boa ideia Beleza, vamos continuar a nossa aventura Os dois beberam e comeram no dia 5 Brincar de fósforos nunca é uma boa ideia Pior ainda se for dentro de um abrigo Ok, então está pegando fogo A gente só pode salvar uma coisa O que a gente vai salvar? O livro, né Por quê? De novo O fogo pede no rádio O rádio quebra A gente usa o livro para consertar o rádio Não tem segredo isso Beleza, vamos embora, vai Perdemos o rádio Não vamos comer nem beber nada Aí, olha Ele precisava tentar ligar o rádio Não tem rádio, ok A gente vai ter o primeiro sinal do exército Não tem problema A menina voltou Ela sempre volta na primeira aventura Ele voltou com o mapa inteiro Beleza Voltou com água Beleza, está bacana Quatro águas aí Eita, nós Então agora dá para segurar bem Dá para segurar bem O time está bem Então ele vai Deixa eu só Marcar aqui o mapa Na próxima oportunidade que eu tiver E a gente vai marcar este canto aqui do mapa Eu não sei o que acontece A gente vai descobrir agora O time, como ele vai sair Ele precisa comer E ela, como está chegando aqui Vai ter uma aguinha Porque a gente tem água sobrando Só para garantir que ela não vai morrer O time sai E eu não vou levar nada Ah, ele tinha que levar o mapa Ih, vacilei Vacilei Está tudo bem Nada não Vai dar bom Vai dar bom Beleza Dia 10 Aí dia 10 É o dia que o Ted Precisa de água E ela Eu dei no dia 9 Dá para segurar até o dia 15 Mas ela precisa de comida Então é isso Ainda não conseguimos ligar o rádio Porque ele ainda está quebrado Eu preciso aparecer uma opção Tipo assim Você quer consertar o rádio? Eu falo sim Aí eu conserto o rádio Baixar um pouco mais o volume do jogo Está muito alto Ok, então a gente tem que esperar A maioria está com muita fome Ok, mas ela consegue sobreviver Até o dia 15 Que a gente está ligado A lixeira está um nojo A gente pode usar o inseticida A gente não vai usar Vamos usar o livro Porque o livro não tem usos Então a gente mantém o inseticida Guardadinho ali Beleza Hora irracionais A gente vai meter até o dia 15 Outro dia Eu vi uma partilha na porta Apenas uma maleta Sem ninguém por perto A gente sabe Que vai ter água E aí a mina vai beber E vai ficar doente A gente não quer passar por isso Então vamos evitar Ele no time voltou Vamos ver se ele trouxe alguma coisa Muita comida e muita água E o rádio consertado Uh, garoto Estamos tranquilos, velho Nossa, a gente está muito tranquilo E uma lanterna? Deus, time Voltei a baixar mais o áudio do jogo Abaixei muito, né? Talvez, não sei Eu vou arriscar Hora de racionar Mantimentos Dia 13 O time O time merece uma Olha, mano Eu tenho muito mantimento, velho Quem deveria ir lá fora Adivinha, né? Foi o telefone tocando Ela foi lá, atendeu Ficou com febre, ok? Mas fez a partilha de atender Quando atendemos Recebemos claramente Um alívio por parte de quem chamava É o pessoal de Hill Valley Beleza Ahn Time e Ted estão com fome A mina está doente A gente não tem como curar ela Ela vai provavelmente morrer Se a gente não achar um remédio Mas o importante é manter o time E o Ted Bem alimentados E hidratados Eu vou dar uma aguinha pro time Já que ele não está com muita fome Amanhã a gente faz tudo A Mary Jane Ela pode sair Então a gente vai mandar ela amanhã Se ela morrer Não tem problema Ih, ela está doente Inclusive, ó Vou tentar mandar ela mesmo Deixa eu marcar outro canto do mapa Dia 15 Vamos dar água e comida pra todo mundo Só pra ficar tranquilão, né? Quem vai sair É a Mary Jane E ela vai levar o mapa Para ter mais chances de voltar Se morrer também Não tem problema A gente não tem o machado, né, velho? Seu machado Eu não consigo ganhar o jogo também Isso é um problema Eu perdi a contagem das coisas Beleza Aí o rádio pra falar com os militares Demoruts Nunca vai haver uma bola Pra sair da terra de ninguém Mas parece que não há como escapar disso Decidimos antecipar E planejamos uma expedição Mal começamos a subir E uma criatura misteriosa Começou a rugir Eu precisava derrachar o remédio Pro cachorro já, né? Beleza Dá pra segurar até o dia 20 A Mary Jane não tá com cara De que vai voltar Dia 20 agora eu vou alimentar E dar comida pros dois Alimentar e água, né? Comida e água pros dois Já falamos de tudo O que podíamos falar E ninguém quer mais conversa Silêncio é perturbador Temos que fazer alguma coisa Vamos começar a falar Com os nossos botões Se eu usar o rádio Eu acho que tende a quebrar Então eu não vou arriscar o momento Deixa eu dar uma segurada O Ted tá a cara da derrota mesmo, né? Dia 21 ninguém vai comer nada Um homem à nossa porta Quer ser nosso amigo Pelo menos é isso que ele diz A gente tem muita água, né? A gente não tem tanta comida Então eu vou dar água pra ele Comida a gente tem um estoque Um pouco mais limitado A Mary Jane voltou Voltou com uma maleta Não voltou com a machada Que é o que a gente precisava Demos a água pro cara Beleza Duas águas Perdemos o mapa Ok 22 Mary Jane continua doente Vamos dar água e comida pra ela Porque ela acabou de voltar E aí depois eu dou pra ela Só no dia 30 Ninguém tá em condição de sair Tá, e eles querem alguma coisa pra brincar Vamos brincar de Bar... Baralho ou xadrez? Baralho, vai Eu não vou mexer com o rádio, não Beleza Estamos tranquilos Rolou uma brincadeira Uma distração D23 Alimentamos os todos Ninguém consegue lá fora A gente vai só avançar E esperar Tá A gente ignorou Ok Vamos esperar Beleza A galera consegue segurar O time e o Ted seguram Até amanhã de boa Ninguém pode sair Pra fazer a expedição Estava esperto a sair da briga Quando uma fera peludo Pulou em cima de nós Ainda bem que Nas artérias não estavam entupidas Por uma dieta de hambúrgueres gordurosos Pois era o nosso amigo Canino Beleza Aí vamos dar comida Eu não vou conseguir salvar ele Porque eu não tenho o magic hit, né? Que merda, né, mano? Ah, a Mary Jane vai morrer Por causa da doença, né, velho? Dia 25 Todo mundo come e bebe Menos a Mary Jane Ninguém tem condição de sair Barata dançarina Então a gente vai matar ela Com o nosso livro Beleza Todas as decisões Estão sendo corretas Tá Dia 26 A gente vai segurar A Mary Jane não é um problema Por enquanto Ninguém pode sair Nunca gostamos muito de cogumelos Mas agora que a coluna dele Está crescendo nas paredes Mudamos de ideia Cogumelos passaram A ser o nosso prato preferido Devemos comê-los? Não Porque eu tenho comida Não tem necessidade de Comer cogumelos Vamos lá Dia 27 Beleza Mais um comunicado do exército Pediram para sinalizar com as lanternas A menina comeu no dia 22 Ela segura até o dia 30 A gente vai usar a lanterna E vai sinalizar O problema é que eu não tenho Machado Então na real Eu tenho um problema muito sério Beleza A menina morreu Era o que eu estava esperando Já que acontecesse Beleza Ela morreu por sede Ainda nem foi pela doença Mas ela não ia ajudar Mais muito não Dia 28 A gente consegue segurar Ao voltar da nossa saúde Notamos alguns desenhos No que restavam de um muro Era um mapa rudimentar Da nossa cidade E havia um lugar Marcado com um X Tá Não tenho o que fazer Ali naquele pico Dia 30 O time está cansadão O Ted também Dia 29 Ainda dá para segurar O time está em boa saúde Ou seja O time vai Opa Então pera aí Já que o time vai sair amanhã Adiantei a comida do Ted Um dia Dá para segurar Até o dia 35 Agora Nem que eu dê água No dia 34 Só para garantir O time vai sair Então bebe água Bebe água A gente pode beber água Para cacete Até ficar tranquilão O time sai E o time não pode levar O mapa Ele pode levar A maleta O inseticida E a máscara Nosso time vai sair bolado Porque ele vai levar Tudo que a princípio A gente não precisa Tá Então ele leva a maleta A máscara E o inseticida E vamos torcer Para ele voltar com o machado É só que na verdade A gente precisa no momento Ou um magic Tipo para o cachorro Beleza Hora de racionar o mantimento A gente não precisa fazer nada Aí ó É o panqueque Ele parece bem nervoso E ele foi correndo para fora A gente não tem como Ir lá Eu acho que ele não vai voltar mais Porque eu não tenho Néu machado Néu espingara Néu mapa Talvez ele volte Baleado ainda Será? É Ele não voltou mais Beleza Só porque o nome dele Dá água na boca Ah meu Deus O governo anunciou Que vai lançar A caixa de mantimento Mas eu mudei O moleque Sai com a máscara Caceta Bom Não tem problema Também né Não é como se Isso fosse mudar muito Cara O cachorro Já não vem mais O panqueca Já é impossível Estava quase terminando Quando ouvimos alguém Bater na porta Parecia ser um comerciante Muito interessado em munição O que fazer? Ah não Ele vai levar Se eu der isso aqui Ele leva né O jogo Não é nada não Se eu jogo o xadrez Porque ele é divertido Mas ele leva o xadrez A dama embora Não faz sentido Ok Dia 34 Por via das dúvidas Eu vou dar uma água Para o Ted Porque amanhã ele come E bebe água também Só para garantir Que a minha matemática Está certa Porque eu estou perdido Nas datas O time voltou Sem o machado Com o que time? Você voltou com comida? Ok Ele saiu Voltou com uma lata de sopa Duas águas E o mapa O mapa é bom Para cacete Tá Voltou direito No dia 35 Então está na hora De alimentar todo mundo Essa meia Como surpresa Encontrar uma carta Na nossa porta Ele não estava assinado E informava o local A hora de uma reunião Hoje à noite Beleza A gente não vai conseguir Mandar ninguém Porque todo mundo zoado O time só volta Quando ele olha Para o livro né Vou marcar Essa região do mapa Que eu ainda não fui Opa cadê Aqui beleza Essa região eu ainda não fui O time precisa comer O teste também Mas é dia 36 Ainda dá para racionar Alguém está esmurrando O nosso sapão Estamos com medo de abrir Mas por outro lado Pode ser uma boa notícia Seria ótimo ver um rosto amigo Mesmo que ele fosse Do nosso vizinho O Ned Aliás Ele é um motivo De sobra Para a nossa cidade Ter sido bombardeada Devemos abrir Sim vamos abrir Porque na verdade Eu nunca vi esse evento Então tem um vizinho Aí na porta E agora O que será que vai acontecer Afinal os sujeitos simpáticos Eram trais esquisitos Ele nos deu as lotas de sopa Isso vai nos ajudar a sobreviver Ninguém pode sair Beleza Então Querem que a gente divida Nossas armas Não tenho o que fazer Porque eu não tenho arma Então a gente não vai se livrar de nada Ai ai Como nunca tivemos nenhuma arma Os soldados não deverão encrencar conosco Beleza Hora de racionar Mantenimento é 38 Ninguém aguenta sair Beleza Ninguém vai conseguir dormir Porque a gente não tem A lata de remédio E o Panqueca não volta mais Então pelo menos O Panqueca não é uma preocupação Ih Ficaram malucos Puta Panqueca ia ser a solução Disso aí Ai Vamos esperar um pouco Vai Tá Não importa A mosca Que nojo daquela mosca Eu nunca tinha visto Ai ai Pior que o moleque Tá maluco O cara tá maluco Tá todo mundo muito louco mesmo Hoje é dia a dia alimentar E dá água pra galera Ninguém sai A lixeira está cheia De latas de sopa A gente vai utilizar O manual do escoteiro Para Matar As baratas Beleza Os dois tão malucão ainda Cara Hora de racionar mantimentos A gente vai segurar Ainda quem deveria ir lá fora Tem alguns símbolos estranhos Parece que alguém escondeu Alguma coisa nessa área Seu machado Teremos problemas Manos Eu só precisava do machado Véi Dia 42 Os dois tão zoados E os dois tão com muita fome Mano É possível É que eu vou perder Por causa do machado Mano Ai meu Deus Dia 43 Nada Nada Beleza É esperar Mano Eles malucos Não tem muito o que fazer Não É que daqui a pouco Passa também O exército retornou As transmissões Querem que um representante De cada grupo Se apresente na localização Parece que querem consultar As pessoas antes de evacuarem Tá Eu não tenho como mandar ninguém Porque os dois tão malucos E eles estão em condição de sair É muito arriscado E se não for exército Mas tem bandidos Ou coisa pior Beleza Agora é hora de alimentá-los Encontramos um bilhete anônimo Na parte do nosso abrigo Quem quer que tenha escrito Pede para que mandemos Um representante Para uma reunião Hoje à noite Num lugar Não vamos mandar Porque os dois tão malucos Eu não sei o que fazer Manos Eu não sei mesmo O que é a ser Pior que o meu panqueca Tá lá latindo Abro Em nome da liberdade Veio um grito De trás da porta Nós estávamos certos De quem poderia estar Representando a liberdade Mas podíamos ouvir Que era um grupo De pessoas Provavelmente armadas Qualquer um Que se apresente Dessa maneira Provavelmente está planejando Matar alguém Em nome da liberdade Devemos abrir sim Porque eu não sei O que acontece Olha aí Deram um riff Pra gente É sério Abriu a porta Caraca Caraca mano Eu não sei o que fazer Pessoal O riff Foi interessante Mas Dia 48 Outros dias Eu vi uma leve batida Na porta Mas quando abrimos Encontramos apenas Uma maleta A gente não vai Mexer nessa maleta Porque a gente sabe Que dentro dela Tem uma garrafa De água estragada Mano Dá pra gente Bater nosso recorde De sobrevivência Aqui velho Tranquilo Estamos isolados De um abrigo pequeno E nossos mantimentos Estão acabando Para poder se beber Temos que tomar medidas Drásticas Sabemos que é um grupo De idosos na ruína Não Não vou Não Ele quer roubar Os idosos lá Eu não vou deixar Eles roubarem os idosos Moleque 50 dias Ó O time tá voltando O teste também Não tá mais maluco É dia 50 Ambos precisam comer E beber água Ah Um desconhecido Chegou nosso esconderijo Se apresentou como um contador Mas disse que fazemos Negócios e apostas Propôs uma partida De baralho Valendo duas garrafas D'água Ah vamos Não importa Eu tenho garrafa D'água sobrando aí Eu não tenho comida Mas água eu tenho Perdemos né Pelo jeito Só de olhar minha água Eu acho que a gente perdeu Perdemos Ele tava trapaceando Ah Ninguém vai sair O time voltou Ao abrigo da sua expedição E tudo parecia bem Mas então notou Que tinha ferido a mão Com algum pedaço de metal A gente não tem Nenhum machado Nenhum remédio O time está Com o pé na cova É Temos um problema O time vai perder o braço Logo menos Mantimentos 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 Essas viram bem A calhar A última vez que saímos Tinha um tanque Danificado Ninguém vai lá Olhar o tanque Ah Meu Deus 353 dá pra segurar ainda Ninguém em condições Tá Então o cara veio Duas latas de comida Se ganharmos Não A gente não vai entrar nessa Porque a gente tem comida Pra cacete Eu não preciso apostar Nada pra ganhar comida Se eu tivesse apertado Beleza Mas eu tô tranquilo Então é nóis Tá Dia 54 Tá tranquilo O exército retornou As transmissões Querem que o representante De cada grupo Se apresente Os caras não estão A galera não tá Em condições de ir Pra essa reunião Impossível, mano Eu tô travado Tá ligado Tô preso no bunker, mano Dia 55 É dia de comer e beber A gente achou o bilhete A gente não consegue mandar ninguém Eu vou esperar o time voltar Quando o time voltar Eu não vou mandar o time Numa expedição Eu vou mandar o time Ir nesses negócios, né Mas ele precisa voltar, velho Beleza A maioria das pessoas Não existe mais Mas existe que aparece Alguém à porta Quando abrimos Um homem de aparência estranha Existe um macacão azul Que nos pediu por um chip de água Qual que é essa do chip de água, né, amor? Eu não lembro Eu sei que eu dou o chip de água Pra ele Ele me dá alguma coisa Eu acho, velho Eu não lembro Qual que é o meme Desse cara, hein O Vicente ficou contrariado Por não termos um chip de água Nem por sabermos o que era isso Ele aceitou a água E disse que o chip de água Era de sua importância Antes que pudéssemos Fazer mais perguntas Ele saiu para a terra de ninguém Eu não lembro Qual que é o meme Desse cara, velho Ai, caraca, velho Ai, boa Ele tá... Ó, o time tá de volta Agora a gente tem que manter ele alimentado Eu não vou mandar ninguém na expedição Porque a gente tem coisa pra sobreviver, tá ligado? Ó, ele oferece uma lata de comida pro baralho Água pro xadrez Comida pela máscara Eu vou dar a máscara porque eu não uso mais a máscara Quatro águas em troca do rifle Eu não preciso de água Ah, duas comidas em troca da máscara Beleza, mano Eu vou dar a máscara porque eu não preciso tanto dela no momento E duas comidas vão cair muito bem Pra gente estender a sobrevivência dos meus personagens Tá, agora é a hora de alimentar os dois E esperar algum chamado do exército Ó, estádio do rádio Ah, não, não, não Tentar sintonizar, não Se eu sintonizar, eu quebro o rádio Tentar sintonizar, não Deixa quieto Ah, eles ficaram malucos de novo, sério Eles ficaram mais malucos ainda, velho Ah, não Mas ele ainda consegue Beleza Tá, ele tá louco Mas ele não tá cansado Entendi É diferente, mano Então eles podem ficar só loucos Ou loucos e cansados Sempre queremos conferir um lugar promissor Nosso bairro Damos de cara com uma mancha ou um buraco no mapa Nosso aspecto é perigoso Precisamos saber pra onde vamos É melhor consertarmos o mapa Beleza O manual vai consertar o mapa Isso é interessante Beleza, o mapa tá de volta D-63 Temos ouvido vários barulhos vindo do nosso bairro Parece que os animais fugiram do zoológico Estão passando bem aqui em cima Pode ter a nossa chance de caçar alguma comida Não, ninguém vai lá Não é o que a gente tá procurando, velho Eu tô esperando o exército Ou a comunidade se reunir Depois de um bom tempo Você recebe mais uma mensagem de rádio do exército Querem que enviemos alguém É isso que a gente tem que fazer A gente vai mudar o Jimmy lá fora Pra ver o que o exército quer Eu acho que agora é a hora que eles vão pedir o machado E eu não vou ter Beleza, conseguimos chegar Tentamos responder Tomara que tenhamos respondido Estávamos a princípio Mas o time voltou ileso Beleza Agora é a hora de comida e água Para os dois Dia 35 O bilhete que encontramos Beleza As pessoas querem ir em uma reunião Vou mandar o time Porque pode ser o pessoal lá de Rio Valley Beleza O menino voltou de novo Então deu bom É verdade Tudo é verdade Realmente o outro igual Nós chegamos ao encontro dos armados E pontualmente fomos recebidos Por um grupo de sobreviventes Que pareciam amistosos Os chefes do grupo são gêmeos Irmão e irmã Parecem simpáticos Fizeram algumas perguntas E prometeram manter contato Mano, agora é isso, velho Eu tenho que manter os dois aqui E ir alimentando bem os dois E dando água Até vir mais sinal dos irmãos Porque o exército Vai pedir o machado E eu não tenho machado O Ted não pode sair do abrigo O que será que vai acontecer O time não está muito bem Seria bom conversar Beleza Pode conversar com o time Ele se acalma Nossa meia, né Oi, time Beleza O time voltou ao normal Ele está recuperado, velho Aconteceu Oi, time se superou Num ataque de raiva Arrancou todas as páginas Do seu querido manual de escoteiro Tá Perdemos o manual Que barulho é esse? Alguma coisa está debaixo de nós Temos que verificar o que é Que tal usar aquele bueiro lá no canto É o jacaré Esse é o jacaré Eu não vou verificar Porque é o crocodilo, velho Então se eu levar a lanterna Entrar num túnel estreito e escuro Não é uma boa ideia Principalmente com aqueles barulhos Estrançando de lá Eles não dão a respira até aqui em cima Era o jacaré, mano Ainda mais que eu não fui Beleza Aí vem a mina que quer caçar Um inseto gigante A gente entrega a munição Mas a gente não vai entregar Porque a gente não tem a munição Dia 70 Tá na hora de alimentar a galera Vamos continuar Não vamos à expedição Aí a gente encontraria a foto Beleza Puta, cara É muito ruim perder o manual de escoteiro, mano Cara, é meu recorde Nunca sobrevive 70 dias Nós esperamos receber um telefonema É o telefone tocando lá fora A gente manda o time Ele vai voltar e falar Que é pra cortar as árvores Claywell, não é? Quando atendemos Percebemos claramente Um alívio de parte que a gente amava Eles se apresentaram Como sobreviventes de Hill Valley Nosso papel higiênico Pareceu muito interessado Ah, tá O Ted destruiu o mapa de novo Ele limpou Mas ele fica limpando a bunda Com o mapa, velho Que maluco burro Ah, caraca Ah, aí, ó Era esse o ponto, velho A gente tava do machado Mas não vai ser o momento, não Mano, na verdade É 75 E nada aconteceu, velho A gente vai alimentar os dois de novo Vamos esperar o pessoal de Hill Valley Os dois irmãos gêmeos aparecerem E aí E aí, panqueca Vem cá, panqueca Esse é o meu panqueca, pessoal Hora de racional Mantimentos Sim, eu preciso Alimentar e dar água Para os dois Ninguém vai sair A gente não tem o mapa Porque o Ted fez questão De limpar a bunda Com o mapa, né Moleque, dia 76 Velho Os mantimentos estão começando A acabar, tá ligado Por mais que eu tenha muito ainda Ah, beleza Hora de racionar o mantimento A gente vai manter Ninguém vai sair No começo pensamos que era um trovão Mas na verdade Eram batidas fortes na porta Quem quer que seja Ou detesta a porta Ou está determinado a ser atendido Devemos abrir a porta Sim, porque Me faltam opções Essa é a real Ah, garoto Panquequinha Estamos salvos Eu não acredito Eu não acredito Mano, vai lá, buddy Porque a gente está salvo Tchocchi, prendi no reset Tchá Estamos salvos A gente finalizou esse jogo Olha Vocês querem mais 60 seconds Porque tem outras runs Para fazer Por exemplo, deixar a mina louca A gente não salvou o cachorro Finalmente estamos salvos Os militares vieram nos resgatar Deste buraco infernal Ele foi nosso lar por um tempo Mas não vamos ter saudades Daquele abrigo minúsculo Não sabemos o que futuro nos reserva Mas esperamos que ele não traga Mais bombas caindo do céu Foram 77 dias O exército veio e nos salvou Tem outros finais Tem a irmã Tem o runs Quero saber se vocês querem mais Deixa o seu like que eu mereço Heróis Um beijo E tchau Ha Tchau